Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Acompanhe agora com a Palavra. Disse uma vez, se você quiser que uma grande ideia seja conhecida, coloque essa ideia dentro da pessoa certa. Os primeiros versículos do Evangelho de João falam que Jesus Cristo era e é a pessoa certa, através de quem Deus transmitiu todas as suas grandes ideias para o mundo. Em seu prólogo, João diz que Jesus é a Palavra ou que Ele era a Palavra de Deus e estava com Deus e se tornou carne e foi a exegese de Deus para nós. João está apresentando uma das maiores e mais importantes verdades sobre Jesus que você verá ilustrada e enfatizada em todo o livro. A ideia principal de João, ao escrever este Evangelho, está expressa nas três últimas palavras do primeiro versículo do livro. E era Deus. Esta palavra não só estava com Deus. Esta palavra não só se tornou homem. Esta palavra não apenas manifestou ou fez a exegese de Deus. Esta palavra era o próprio Deus. Cada um dos autores dos Evangelhos deu uma ênfase diferente a Jesus. Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus, um rei que está construindo um reino e chamando as pessoas que farão parte dele. Marcos apresenta Jesus como servo e como filho do homem. Lucas enfatiza o lado humano de Jesus. Ele sempre mostra um lado mais humano de Jesus. Lucas nos apresenta o Messias que foi apenas muito Deus, mas também muito homem, conforme afirma o credo da igreja. Mas o propósito de João em todo o seu Evangelho é dizer que ele, a palavra, o filho unigênito, Jesus Cristo, era Deus. Ele era o filho de Deus. Ele era Deus. Ele não foi apenas temente a Deus. Ele era o próprio Deus. Esta palavra estava com Deus no princípio. E esta palavra era Deus de acordo com o apóstolo João. Neste prólogo ou introdução, João conta o que ele vai falar neste Evangelho. Quando começamos a ler o Evangelho de João, além do seu prólogo, e chegamos no versículo 19 do capítulo 1, e prosseguimos, João continua afirmando que Jesus Cristo era a verdade. Ele continua dizendo que Jesus Cristo veio ao mundo e por tudo que ele disse e por tudo que ele fez e era, Ele foi a palavra de Deus para nós. Esta profunda verdade pode ser sintetizada na palavra encarnação. João afirma neste Evangelho que o Deus Todo-Poderoso se tornou carne. A história do nascimento de Jesus é a boa nova, que Deus se tornou carne para salvar todos nós. A minha principal determinação é anunciar o Evangelho da encarnação. Quero ilustrar esta palavra básica do Evangelho e a verdade que ela comunica desta maneira. A mensagem completa do nascimento de Jesus é contada no versículo 14 do capítulo 1, como João escreveu. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O que isso significa? Significa que Jesus era a palavra e que como palavra ele se fez carne para que víssemos a sua glória. Se por um lado é verdade que ninguém jamais viu a Deus, por outro, quando Jesus Cristo, a palavra, se tornou carne e habitou entre nós, nós vimos sua glória, ele manifestou Deus, ele revelou Deus para nós, os seres humanos. Uma vez meu irmão e eu estávamos observando algumas formigas bem pequenas sobre a mesa da nossa casa. Às vezes sobravam algumas migalhinhas de pão à mesa, não é? E à noite as formigas vinham comer essas migalhas. Quando chegávamos à noite do trabalho, encontrávamos a toalha da mesa coberta delas. Era um dia de sábado quando decidimos resolver o nosso problema. Descobrimos que as formigas estavam vindo de um formigueiro no canto do nosso jardim. Todas elas faziam o mesmo caminho pré-estabelecido do formigueiro até a nossa casa. Elas pegavam o alimento sobre a mesa e voltavam para o formigueiro, onde assumimos, armazenavam a nossa comida. Assim que descobrimos todo o esquema das formigas, resolvemos destruir o formigueiro. Derramamos gasolina no topo do formigueiro e atemos fogo. Quando as chamas subiram, as formigas desceram. E quando as chamas se apagaram, as formigas voltaram e recomeçaram a procissão do formigueiro para a nossa casa. Essa situação aconteceu comigo e meu irmão, que na época era adolescente e ainda não tinha se convertido. Usei essa oportunidade para falar do evangelho de Jesus Cristo, tomando as formigas como ilustração. Eu me lembro de ter dito para ele, Toda essa história de formiga e formigueiro me faz pensar sobre o evangelho. Ele suspirou e disse, Ah, então fala. Aquele suspiro indicava que ele sabia que não podia sair dali e teria que me ouvir outra vez. Eu disse, Sabe, eu e você não odiamos as formigas e nem queremos destruir todas as formigas do mundo. A gente só não quer mais formigas em nosso açucareiro e nem na nossa mesa da cozinha. Vamos supor que amássemos tanto as formigas que resolvêssemos nos transformar em formigas e ir até aquele formigueiro e fazer uma proposta para elas. Vamos supor que tivéssemos o poder de fazer isso. É isso que faríamos se quiséssemos mostrar amor pelas formigas, não é? Iríamos de livre e espontânea vontade até o formigueiro com o intuito de conversar com elas. Ah, mas as pessoas não se comunicam com formigas, não é mesmo? Eu perguntei. Nesse caso, como poderíamos manter um canal de comunicação com as formigas, hein? Vamos usar nossa imaginação e supor que nos transformaríamos em formigas e desceríamos até o formigueiro para dizer a elas o seguinte. Estamos dispostos a sacrificar um pacote de um quilo de açúcar se vocês saírem do nosso quintal e abandonarem o nosso açucareiro e ficarem longe da nossa cozinha. O mesmo problema de falta de comunicação entre nós e as formigas existia entre Deus e o homem. Deus tinha o poder de fazer qualquer coisa que quisesse. A mensagem do Evangelho de João é Deus tanto amou o mundo que se tornou o homem. E como Deus homem, ele veio ao mundo e pôde compartilhar a verdade de que Deus, o Pai, queria que o mundo soubesse. A verdade era que Deus tinha uma proposta. Deus se tornou o homem. E como Deus homem, ele foi o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Ele fez isto morrendo na cruz por todos nós. Tendo morrido na cruz por todos nós, através dele, Deus nos apresentou esta proposta que está no versículo 16 do terceiro capítulo de João. Porque Deus amou o mundo. Quando João apresenta no seu prólogo o que ele vai falar no seu Evangelho, ele diz que vai falar que Jesus era a palavra e que a palavra estava com o Deus Pai e era Deus. Como Deus homem, ele manifestou Deus e possibilitou a revelação para a mente do homem da verdade sobre quem Deus é e de uma maneira que o homem compreendesse. Na introdução do seu Evangelho, João afirmou Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu, se referindo aos judeus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nascerem de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória e a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo João apresenta que ele vai dizer no seu Evangelho da seguinte maneira. Quando esta palavra se tornou carne e habitou entre nós, ele veio para os homens deste mundo, para o seu próprio povo, os judeus, mas a maioria não o recebeu. Não o recebeu quer dizer que não creu nele. Quando Jesus estava aqui em carne, não mandou o povo baixar a cabeça e pedir que ele viesse habitar seus corações porque ele estava aqui em carne. A proposta não era para que eles o recebessem nesse sentido. Isso seria mais tarde. A palavra receber, nesse contexto, significa crer. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Mas a boa notícia é que alguns o receberam. Alguns creram nele. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em outras palavras, ele veio para o povo, a maioria do povo não o creu nele, quando ele disse quem era. Mas alguns creram. E a estas pessoas que creram nele, ele deu autoridade de se tornarem alguma coisa. Ele lhes deu a autoridade de se tornarem o que Deus queriam que eles fossem. Filhos. Aqueles que creram receberam dele o poder de se tornarem filhos de Deus e realmente tiveram essa experiência. Essa experiência foi como nascer de novo. Todos já tinham nascido fisicamente, do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem. Todos tinham passado pelo nascimento físico. Mas quando receberam de Jesus a autoridade ou o direito de se tornarem filhos de Deus, eles experimentaram um nascimento que não foi físico. Eles experimentaram um nascimento espiritual, conforme João explicou. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Mais adiante, no capítulo 3, Jesus afirmou que eles nasceram de novo. Neste prólogo, João está contando o que ele vai falar neste livro. Observe que depois de dizer o que ele vai falar, João começa a relatar os diálogos que Jesus travou com os homens. Alguns deles tornaram-se seus discípulos, outros eram, por exemplo, rabinos. Na verdade, ele passou quase uma noite toda conversando com uma dessas autoridades religiosas em Jerusalém, falando sobre o nascer de novo. Jesus falou com esse rabino sobre crer, e crer que Jesus é o único Filho de Deus, o único Salvador e a única solução de Deus. Jesus disse a Nicodemos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este, ou seja, para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. No capítulo 4 de João, ele relata o diálogo de Jesus com uma mulher no Poço de Jacó, em Samaria. Jesus descreveu o novo nascimento para ela de todas as formas. Ele falou sobre beber uma água que saciaria sua sede para o resto da vida. No capítulo 5, é relatado a conversa de Jesus com um homem ao lado de um tanque. Depois ele conversou com o cego. Quando Jesus conversava com as pessoas, elas não criam nele, não acontecia nada com elas. Mas quando elas criam, ele lhes dava o poder de se tornarem filhos de Deus e de experimentar algo novo. Ou seja, elas nasciam de Deus. Elas nasciam outra vez. Em todos os capítulos, em todos esses diálogos que se seguem, é exatamente isso que João mostra e conta. E eu convido você, não perca o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 211 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Encontro com a Palavra